Gente, olha essa cumbuca de bolinho, de resíduo, um negócio que ia por o lixo, chuchuzinho que tava perdido ali na geladeira Olha que delícia, gente, olha que lindo esse almoço Oi querida, meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá querida? E hoje eu vim fazer um almoço honestão, menina, que eu tava aqui com uns negócios precisando usar na geladeira No vídeo passado eu fiz um tofu caseiro pela primeira vez e sobra um resíduo do leite de soja Que chama ocara, só que sobra muito resíduo e é uma coisa que eu já ouvi dizer que muita gente joga fora E eu fiquei, ah, não vou jogar fora, gente, porque sobra muita coisa, sabe? É comida, é alimento, aquilo ali Então eu dei uma pesquisada na internet e vi que dá pra fazer um bolinho com esse resíduo Aí eu fiz ontem, testei já a receita, menina, ficou gostoso Nuggets de frango, juro pra vocês, assim, não exatamente, mas assim, ficou muito gostoso, entendeu? Ficou parecendo um nugget, só que vegano e sustentável, né? Porque, assim, lixo zero E falando em zero, não é que esse vídeo tá sendo patrocinado, minha querida Merchan, querida! Esse vídeo tá sendo um oferecimento da dona Colgate, que tá lançando a Colgate Zero, isso mesmo Que é a linha da Colgate que tem zero aroma, adoçante, corante e conservantes artificiais Além disso, é a primeira linha de creme dental transparente do mercado Gente, é bonitinho, olha como é bonitinho Todos os cremes da linha estão disponíveis em tubos recicláveis E segundo a dona Colgate, eles estão com compromisso aí até de 2025 Tá com todas as embalagens reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis Então, gente, babado! Assim como esse meu almoço todo natural, a Colgate Zero é uma ótima opção Pra quem preza por um cuidado bucal caprichado e menos artificial Recadinho dado, agora vamos para o almoço honestão Então, gente, eu vou fazer um bolinho de ócara, que é o resíduo do leite de soja Tô aqui com aquele feijão cozido, que congela sem tempero nenhum, descongelei, fazendo feijãozinho também, entendeu? É uma moção aqui honestão Aí vou fazer também arroz Tô com esses dois chuchus na minha geladeira, precisando ser utilizados, entendeu? Então eu não sei se eu faço no forno ou se eu faço vinagrete Eu vi no... Pelo amor de Deus E o chuchu, cara, será que ele não quer virar vinagrete? Tô achando que ele quer ir pro forno, gente Porque eu falei vinagrete, você viu? Pulou da minha mão, mas ele falou não, vinagrete não Então eu vou pôr no forno, tá? O chuchu decidiu por mim Fiz a feira hoje, tá cheio dos alimentos Não chega nem a ser a geladeira, porque ainda não guardei na geladeira Tô aqui com a dispensa repleta, ali com a mesa repleta de alimentos Então eu vou fazer uma salada de jeito nenhum Aí vamos ver, né? Então eu vou começar com a nossa belíssima cebola Que eu vou colocar no feijão e no bolinho Como essa cebola tá muito grandona Eu vou colocar meio, meia cebola em cada coisa Tentar picar assim, bem picadinha Pra dar uma sumida nas coisas Tanto no feijão quanto no bolinho Eu quero o gostinho da cebola, mas eu não quero muito a textura dela, não Nossa, eu tô chorando, gente Já tô chorando Vou dar aqui uma replicadona O alho eu vou pegar quatro dentes Dois pro bolinho também E dois pro feijão Cinco dentes, pra não falar que eu não gosto de alho Aí o alho também vou picar picadinho Mais ou menos igual, eu ando picando o alho igual eu pico a cebola Mesmo processo Eu tenho períodos na minha vida com alho Tem momentos que eu tô uma pessoa que rala alho Aí eu atualmente, eu estou num período da minha vida Que eu sou uma pessoa que pica o alho Mas assim, eu estou caprichando no alho Que é bom que dá aquele bafinho de alho Aí depois eu vou lá, escovo meu dente com a colgate zero, pessoal E aí tchau bafo, zero bafo Se você for escovar o dente aí com a colgate zero Tá liberado o excesso de alho pra você, tá bom? Ó, eu gosto de usar uma tábua bem grandona Pra não ter que ficar lavando um monte de pote Pra fazer isso aqui que é o mise em plástica Deixar já tudo meio pré-picado Aí eu vou colocar um tomate meio no bolinho Vou picar também, meio picadinho, tomatinho E aí também já vou picar o chuchu Pra já colocar ele no forno O chuchu tem uma semente Agora não sei se eu tiro a semente do chuchu Acho que não precisa não tirar, né, gente? Eu não tenho muita experiência com chuchu Eu vou deixar um com casca Pra ficar assim, meio rústico E eu vou cortar assim, num paletão Eu vi no canal da Rita Lobo Essa receita com chuchu assado Aí eu não me lembro agora Eu sei que ela descasca Mas eu vou fazer esse aqui com casca Já que eu já não descasquei Vou só tirar aqui Só as cascas que estão mais prejudicadas Um pouquinho Porque assim, gente Tudo fica bom no forno E chuchu é gostoso, né? O lance é que o chuchu Eu lembro muito o chuchu cozidinho da minha mãe Refogadinho Mas como ele tá já um tempão na geladeira Acho que no forno vai ficar legal Será que eu faço os dois chuchus? Será que é muito chuchu? Dei uma descascada, mas bem malemassa, ó Cortei que nem meu narizinho, né? Estação desse chuchu aqui Vai ficar bom Entendeu? Vai ficar bom Dá um joinha no vídeo, menino Me ajuda Só dá um joinha Custa nada Eu vou começar fazendo chuchu de forno Porque no forno as coisas demoram um pouquinho mais Vou pôr tudo numa forma Olha os cortes rústicos dela Aí assim, né? Azeite Bastante azeite Pra ele ficar bem Azeitoso Sal, né? Dá aquela caprichada no sal Fala páprica Que nunca fez mal pra ninguém O temperinho baiano que ela gosta Aquele chimichurri Ah, tamo aqui já, né? Vamos desistir o chimichurri Tá bom Tá bom Porque senão também fica um exagero Mistura, todo mundo Besunta, tudo besuntadinho Ah, esse aqui vai ficar gostoso Aí vou só arrumar direitinho na forma Aí nesse momento Tô dando uma ajustada nos tamanhos Que eles ficaram muito Ó, esse aqui tá muito grande Quando fica muito grande É bom ficar menor Pra eu ter mais superfície de contato com o tempero Entendeu? Rita Lobo falou Que o chuchu Ele não tem muito gosto de nada Mas ele absorve qualquer tempero que você coloca Então capricha aí no seu temperão Confia na palavra da Rita Lobo, né? Ah, gente Achei que ficou bonito, entendeu? Achei que vai ficar bonito Vou colocar isso aqui no forno médio E vou ficar de olho Daí como eu já vou colocar alho no feijão Alho no bolinho Temperei pra caramba o chuchu Vou fazer um arrozão sem nada Arrozão assim, ó Aquele arrozão de preguiçoso Um copo de arroz Canela Vou colocar dois copos de água aqui Dá aquela pitada de sal assim, ó A boca destraia o fogão A gente já só mostrou o sal Espera levantar a fervura Levantou a fervura Baixa o fogo Tampa, meia tampa Arrozão Feijão mesmo esquema, entendeu? Feijão já tá cozido Que eu cozinhei sem nada Só na água mesmo, na pressão Congelei Já tava lá duas semanas congelado Escongelei Tá ali o feijão Panelinha, aquela boa Que faz comida boa Aí bota no fogo Colocar o fiozinho de óleo Pegar metade do alho aqui Dá uma fritada antes no alho Pra depois ir pra cebola Vou colocar aqui umas folhinhas de louro Meu louro já tá Coitado, louro A situação do louro Pôr aqui metade da cebola Vou jogar um sal aqui Pra tirar o líquido da cebola E não torrar o alho Se tiver alguma pimentinha aqui Minha senhora Eu vou colocar o temperinho baiano Que eu sou viciada Tem uma leve pimentinha nele Tem cominho também Uma pimentinha que vai bem aqui E aí vem o feijão Ah, já tinha louro aqui, ó Nossa, vai ficar bem lorudo esse feijão Ai, feijãozinho preto é gostoso, né? Pelo amor de Deus E assim, aqui é só ferver mesmo Porque o feijão já tava cozido Vou dar uma espremidinha e uns grãozinhos Só pra dar mais uma engrossadinha no caldo Rapidão Aí agora eu vou fazer o bolinho com o Okara Que é o resíduo que sai do leite de soja Que eu usei pra fazer tofu Vai lá olhar o último vídeo, gente Eu amei fazer tofu Inclusive eu já até fiz de novo Mas rende muito o cara E isso aqui eu tava vendo na internet Que é basicamente fibra Então assim, se a senhora tem um problema de intestino preso Isso aqui é boa pra vocês Mas assim, olha tanto que rende, gente Tipo assim, rende mais o cara do que tofu Quando você faz tofu caseiro, né? Mas ficou muito gostoso o bolinho Mas tem uns truquezinhos Então vamos fazer Vou fazer uma frigideira Mas essa parte do processo Dá pra fazer em panela também Eu acho que é até melhor fazer na panela Então, ó Pega a frigide Vou colocar azeite Vou dar uma caprichadinha no azeite E eu vou começar com a cebola Ao invés do alho dessa vez Porque eu não quero postar o alho Mas eu quero deixar essa cebola mais douradinha Daí passar uns minutinhos A cebola já tá bonitinha O alho O fogo tá alto, viu, pessoal? E aí já bota o tomate Aí vou deixar esse tomate dar uma boa De uma derretidinha aqui Vou dar uma tostadinha também Aqui no pouquinho de curry Porque eu acho que o curry Vai dar um quê? Meio frango pra esse bolinho Tem exagerado um pouquinho do curry Mas vai ficar bom Aí, ó Já deu uma derretidinha Eu vou colocar o resíduo do leite de soja A quantidade, pessoal Vou pôr meio de zóia aqui Eu fiz o tofu antes de ontem Mas o resto que sobrar aqui Eu vou congelar Teve uma galera na internet Que me falou que faz farofa Com isso aí também Deve ficar bom E aí eu vou colocar água Também a quantidade de olho Pra isso aqui cozinhar Uns minutinhos A ideia é isso aqui Dar uma cozinhadinha De 5 a 10 minutos Porque isso aqui É o resíduo do leite de soja E faz com a soja crua, né? Então é bom dar uma cozinhadinha antes E assim, eu vou adicionando água Mas ele não pode ficar muito molhadão, não Mas ele vai secar aqui no fogo também Aí eu vou colocar também Levedura nutricional Vou pôr aqui, ó Uma colher de sopa Vou dar uma consertada no sal Gente, me ocorreu aqui De colocar, sei lá Me deu na telha De colocar aqui, ó Um fiozinho Já sei entender Ai, eu acho que vai agregar Olha, eu acho que já está na hora Da senhora se inscrever nesse canal Se você ainda não estiver inscrito Porque assim, olha que delícia, gente Nossa, ficou muito bom Já desliguei o arroz e o feijão Já estão bons Vou ficar mexendo Até dar uma evaporada Porque eu acabei colocando água demais Mas eu acho que vai dar o tempo certinho De isso aqui cozinhar Uns 8 minutos aqui Ele tem que ficar meio pastoso Mas não muito molhado Porque daí a gente vai dar liga Eu vou dar liga Com farinha de grão de bico E farinha de rosca A farinha de grão de bico Vai fazer às vezes do ovo aqui pra mim Que eu não vou... Eu vou fazer vegano Mas dá pra fazer com ovo também Porque a gente não interessa fazer com ovo também Vé, eu tô tão feliz que tem uma marca patrocinando O Almoço Honestão Oh, eu achei muito da hora Que a Dona Colgate topou patrocinar o Almoço Honestão Eu fiquei, não, será que eu faço uma receita Toda especial Toda gourmetizada Daí eu falei, gente, vocês topariam patrocinar o Almoço Honestão? Toparam? Vé, que da hora, véi Eu fiquei mó feliz Inclusive, gente Não sei se vocês repararam Aqui no YouTube é muito raro ter patrocínio E que a Dona Colgate arrasou Deixa eu ver como é que tá o chuchu Não posso esquecer desse chuchu Eu não vou virar, não Mas eu vou baixar o fogo Pra não correr o risco de tostar Ó, gente Eu acho que cozinhou 10 minutos aqui E ele fica numa textura, tá vendo? Ele não fica molhadão Mas também não fica seco Ele fica, tipo, pastoso E, véi, eu tô achando que vai render 3 dias de bolinha aqui Aí eu vou colocar tudo numa tigelona Porque ele continua dando uma evaporada Então ele continua dando uma secada Vou dar uma mexida, uma assoprada aqui Só pra ele dar uma esfriadinha Que eu vou colocar as farinhas aqui Só pra, sei lá, não cozinhar as farinhas da hora Ai, não sei Mas esfriadinha de leve aqui Pra ele continuar dando uma evaporadinha também Daí eu vou colocar aqui salsinha Tô usando congeladinha já picadinha Que eu deixo com o gelador Pra dar aquele grau, né, mami? Bem verdinho Aí, minha senhora Como sempre aqui nesse canal Vou colocar de zóio Farinha de grão de bico É bom que ela já dá uma proteínazinha Agrega aqui E ela é gostosa essa farinha, gente Eu tô assim, ó Ah, apaixonada na farinha de grão de bico Inclusive você acha em lojinha de produto a granela Ah, acho que foi aqui, ó As 4 colheres de sopa E vou colocar também farinha de rosca Até ele dar o ponto de formar bolinho Ó, eu vou colocar mais farinha de rosca aqui E aí, aqui, você vai usar os sentidos As sensações, tá? A intuição culinária Pra você sentir que deu um ponto de formar bolinho Daria pra ter secado mais também ali na panela A gente dá pra formar bolinho Ó, dá pra formar bolinho Dando pra formar bolinho assim Esse é o ponto E agora eu vou fazer os bolinhos E vou pôr os bolinhos pra fritar Ó, eu peguei a mesma frigideira Vou colocar óleo Mas eu não vou fritar por imersão, não Vou colocar só aquele daquela forradinha de óleo Grelhar barra fritar Coloquei aí no fogo médio E vou moldando os bolinhos por ali Bem rapidão, assim Não precisa fazer grande desmoldação não Só pra bolinha Dá uma chafadinha na bolinha E bate Olha que belezinha que tem esses bolinhos Gente, ai eu amo bolinho Nossa senhora Aí ó, quando achar que tá douradinho Vira com cuidado Com uma colherzinha Só tem que memorizar Tipo assim, esses aqui eu sei que eu coloquei primeiro Aí depois eu pus esses aqui Então esses aqui ainda não vou virar E vai memorizando, é o jogo da memória dos bolinhos Aí ó, tira só com cuidadinho Pra não destruir os bolinhos Menina, tava esquecendo do chuchu Eu abaixei o fogo Deixei o forno no mínimo Pra dar tempo de fazer o bolinho E o chuchu não tostar Continuar ficando mais gostoso Ai que lindo que ficou isso Olha Olha esse aqui gente Hum, deve ficar gostoso Gente, olha essa cumbuca De bolinho De resíduo De ô caral O negócio que ia por o lixo Virou esses bolinhos Cheirosíssimos Menina, isso aqui deve estar gostoso Agora que já tá tudo prontinho Eu vou montar meu pratão de almoção Ai gente, que fome que eu tô Gente, sério Olha esse almoção Vegano Usando resíduo de leite de soja Vou fazer um bolinho Um negócio que ia pro lixo Entendeu? Chuchuzinho Que tava perdido ali na geladeira Arroz e feijão Saladinha de alface Com azeite e sal Simplona Olha que delícia gente Olha que delícia Lindo esse almoço Patrocinado Pela Colgate Olha que maravilha Então agora eu vou provar Pra falar que tá bom Porque deve estar muito bom Começar pelo chuchu de forno Que ficou bonito isso aqui Vamos ver Nossa que gostoso Nossa eu amei Nossa eu amei Amei, amei, amei Ele ficou suculentinho por dentro Tem um adocicadinho Do próprio chuchu Temperinho ficou caprichado E a colostinha do forno Pelo amor de Deus Ficou perfeito Arroz e feijão é tudo bom né Arroz e feijão é vida E agora vamos provar ele O bolinho de ócara Hum Que sabor Sério Esse bolinho Ele é especial Lembra frango Não sei porque que lembra frango Bolinho ó Fica normal Bolinhozinho Clássico do almoço Anestão aí Da senhorita brasileira E Perfeito Bom demais Maravilhoso Saborosíssimo Tá super bem temperado Chalar facinha Pra dar Equilibrada Alface com azeite Sal E vinagre Como é bom né Maravilhoso gente Tá perfeito Então é isso gente Esse foi o almoço Honestão Patrocinado aí Pela Colgate Zero De hoje Espero que você tenha gostado Desse vídeo Vou deixar aqui na descrição O link Pra você dar uma olhadinha lá Na toda a linha Da Colgate Zero Tá bom E é isso Um beijo querida Tchau